São Paulo para Rio de Janeiro. Vai para lá. São Paulo-Rio. É paixão, hein? Valeu! É paixão. 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 Está no palco para o G8, vamos lá! 22,432 Rolo para Curitiba, para Curitiba Valeu! Opa! São Paulo, Kurtiba Ah, não é Palinho Ele vem só no sapatinho E aí, Devagar, Devagarzinho Agora é assim, ó Dizem, devagar, Devagarzinho Dizem, devagarzinho São Paulo, curtida 22,481 22,481 São Paulo, Curitiba Acuna para Curitiba Lávia branca, São Paulo, Rio de Janeiro Não, Rio, São Paulo Rio, São Paulo Sai de lá 8 horas Obrigado Má, Maron Nossa, Fira de Crips A gente chegou de viagem, não sabia de onde O Cometa Rala O Cometa está cheio de mulher O Cometa Rala 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 Me dá rua não, Satellite Norte, pintura nova aí, Flixbus, aplicativo 18017, de Goiânia para São Paulo. E o G7, e pra lá. E aí, eu tô da hora, Luiz. É. Eu vi lá no Instagram, Luiz. Eu não sei mesmo, não sei. Pode vir, tá bom. Tranquilo. Segue, não? O meu segue é mais pra eu estudar, volta. Eu fico estudando. E aí, eu vou estar. A CIDADE NO BRASIL